Tá lá menininho, placas engraçadas, é, vamos conferir como o povo e a pova está se comunicando, teus avisos, teus cartazes, vem comigo, vem contigo. Bosteca suína, olha só, quem vai de bosteca aí, né, é uma coisa especial uma bostequinha, 8,99, preste atenção, não seja mal educado, não coloque as mãos cheias de dedos ceboso dentro dos vridos, dos produtos, pira que nós dá, nossa, promoção, pinto índio gigante, 15 reais, eu vou repetir, promoção, pinto índio gigante, 15 reais, aí você manda para a sua amiga favorita, olha o que você é, uma biscate, ficou de um jeito ali, olha, que catapasmou, e deu certinho, dois chocolates distintos, uma só palavra, louco com leite condensado, ah, se mata, pasquale, conserto de roupas, chora sangue, meu pasquale, sorveteria, mais chupe, agora é mais gostoso, vamos tomar um sorvetinho na mais chupe, mais chupe, anúncio, procuro quem possa fazer uma doação de um Fiat 147 que esteja andando, o cara quer um Fiat 147 andando, tem vários ainda andando por aí, proibido estacionar, não insista, seu burro, evite solidão, consertamos o seu Playstation, Playstation, essa é a melhor placa do mundo, seu Forever Alone, evite a solidão, não a única pessoa que te dá atenção nesse mundo, o Play Spunk Station, unha, só 9,99, unha com H, eu vou ter um filho verde, um filho azul, um filho dourado, semi-gliterinado, faz-se aniversário, faz-se, não tem nem como começar, é uma jumenta que escreveu, mas é uma jumenta que dá leite de burro, albino, construção Silvio, reformas de casas, serviços de elétrica, hidrálica e pinturas, construção de casas, muros, calçadas, colocação de azulejo, na mão inglesa, adoro quem escreve na mão inglesa, ao contrário, pinturas de telhado, mano, mas nem se o cara quisesse provocar um desastre fecal desse, ele ia conseguir, é muito talento numa mente só, Xbox 360, Wii e Playstation 2, Playstation, como é que é o, Playstation foi a melhor de todas, em todas as aves frescas, 25% de x-conto, exceto o coelho, anunciado na TV, coelho? What the fuck, motherfuckers? Olá, pra galera de Portugal que assiste o Zé Graça, yes, promoção superpreço, bicicleta de aço DSG, KX, R26, R18, AXdico, de R$99,99 por R$219,99, o negócio piorou, é a promoção do satanás, do tridente enrustido, o negócio tá R$99, vai pra R$299, que desgrama de produzir, não dá pra entender, velho, um abraço pra todo mundo lá de Portugal que assiste o Guru, caldo de cana, copo de 500 ml, R$4, copo de 300 ml, R$3, meio litro, R$5,00, um litro, R$8,00, como é que pôde o negócio dele? 500 ml, R$4,00, e meio litro, R$5,00, asnesio, socorro! Alugue dois DVDs e ganha uma revista, para ler e devolver, baita promoção, né? Cê vai ler e devolver, né, o Exu Sem Luz? Junho, mês dos namorados no motel, tudo bem, promoção, almoço executivo ou caldo de piranha na madrugada? Ah, caldo de piranha pra calar! Atenção, cu perigoso na cidade, olha só um cu perigoso! Bala em seu joinha, claro, yes, nesse mesmo pique! Clique em mostrar aqui achubo maionese, bota sua vida para sempre, inscreva-se no meu canal Zgraca3, clique no outro vídeo e continue acompanhando outras placas muito loucas, muito bizarras, aqui tem alegria todo dia, muito obrigado por tudo, fiquem com tudo!